Fernando, o que que fez a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro a migrar seu Data Center para a Prodéstia? Bom, antes de falar um pouco sobre o que é o SEI, o SEI é o Sistema Eletrônico de Informações desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e cedido para o país inteiro gratuitamente, e a função dele ali é virtualizar os processos administrativos. Quando a gente começou o projeto de implantação aqui no estado do Rio de Janeiro, a gestão do SEI estava vinculada à então Secretaria de Fazenda e Planejamento. E é por isso que nós iniciamos utilizando a infraestrutura de TI da fazenda. Naquele momento também o nosso Prodége não tinha condições técnicas para sustentar um sistema com envergadura do SEI. Passado alguns anos mudando a gestão, houve uma reorganização na gestão de TIC do estado do Rio de Janeiro e a TIC da Secretaria de Fazenda resolveu focar apenas nas suas atividades finalísticas e o Prodége se reestruturou para assumir ali a sustentação dos sistemas transversais do governo. E aí, naturalmente, se pensou em trazer o SEI para o Prodége. Foi essa a razão. Quanto de dado é movimentado? Você colocou esses números aqui na segunda conferência TIC-RJ? Você pode falar para a gente, por favor, repetir? O SEI é um sistema robusto. Na época da migração, a gente tinha... E foi quando? A gente migrou há uns três meses atrás, salvo engano. Na época, a gente tinha mais de 250, não, 25 milhões de documentos externos, 31 milhões de documentos internos, gerados por 92 mil usuários internos e 67 mil usuários externos. Eu gosto muito de chamar a atenção do usuário externo, que é o cidadão, que é o representante de uma empresa que precisa interagir com o estado e ele consegue fazer isso eletronicamente graças ao SEI. E essa galera toda gerou uma base de dados de 10 terabytes e um file server de 37. Então, esse foi o nosso grande desafio. Como migrar tanta informação de um data center para o outro, garantindo a disponibilidade do SEI? E como é que foi essa migração? Foi tensa? Foi tranquila? Teve indisponibilidade? Foi assim... Houve um extenso trabalho de planejamento que contou com a equipe da Secretaria de Fazenda, contou com a equipe da Secretaria de Informação Digital e com a equipe do Proderge. Em alguns momentos ali, tivemos algumas tensões, tivemos algumas desconfianças, mas que com o passar do tempo foram se resolvendo e a gente conseguiu fazer uma migração muito bem sucedida. Tivemos, sim, ali nos primeiros dias uma indisponibilidade do sistema, uma lentidão, mas isso era esperado, já se esperava isso, porque eram necessários fazer alguns ajustes no novo ambiente do SEI e a equipe do Proderge conseguiu fazer esses ajustes com uma celeridade até maior do que a gente esperava dado o planejamento que tínhamos feito. Então, valeu a pena fazer essa migração. Do ponto de vista para a Fazenda, foi interessante fazer essa migração? Acho que foi interessante para a Fazenda, porque agora ela liberou recursos, tanto de pessoal, quanto de recursos técnicos para os sistemas dela, de atividades finalísticas dela. Para o Proderge também foi muito, valeu muito a pena, porque agora ele é responsável por um sistema super importante aqui no estado do Rio de Janeiro e a gente também teve a oportunidade de adotar algumas tecnologias novas que a gente acredita que vai facilitar também a nossa gestão, o nosso dia a dia. Que tecnologias novas você chama? Hoje a gente está, o SEI hoje aqui no estado do Rio de Janeiro está em container, a gente antes estava em máquinas virtuais e a grande vantagem do container é que ele vai percebendo ali o aumento da demanda do sistema e entregando automaticamente recursos, fazendo com que o usuário não sinta ali nenhuma lentidão no sistema. Também disponibilizaram para a gente um sistema de monitoramento do sistema, então a gente consegue ver como está o banco de dados do SEI, como dá os outros softwares que são necessários para o SEI rodar e a gente consegue identificar com muita celeridade qualquer tipo de problema que venha a acontecer. Isso também foi um ponto muito positivo. Tem uma relação entre a equipe de TI da Fazenda e o Proderge. A Fazenda agora não está mais nessa conversa. Tem uma relação da Secretaria de Transformação Digital com o Proderge.